Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim trazer vários perfumes novos pra vocês, hoje o vídeo tá cheio de novidades Tem perfumes pra todos os gostos, tem florais, tem frescos, tem doces, enfim, tem muita coisa legal pra poder compartilhar com vocês Esses perfumes são da Primacial, uma marca de inspirados que eu conheci, gostei muito da qualidade Aprovei e vim trazer aqui pra vocês e pra contar também as minhas opiniões A Primacial, eles tem a linha de inspirados femininos, que é a linha Charme, que tem vários sucessos aí da perfumaria E eles também tem a linha de inspirados masculinos, que é a linha Elmo E também tem a linha autoral deles, que é a linha Infalível, que é o masculino e o feminino, esses aqui na concentração Parfum Mas eu vou fazer uma resenha específica pra essa linha depois pra vocês Hoje eu vim apresentar, falar um pouco mais sobre a linha Charme E eu escolhi perfumes que eu gosto, que eu sei que vocês gostam também, que inclusive já conversamos a respeito E que eu também não tinha na coleção pra poder trazer e falar de várias novidades Algo que eu achei super legal da Primacial é que eles oferecem uma garantia incondicional de 15 dias Mas Ju, o que que é essa garantia incondicional? Você vai ao site da Primacial, vai fazer o seu pedido, vai receber os perfumes Você recebeu, experimentou, usou, não gostou? Você tem até 15 dias pra poder entrar em contato com a equipe da Primacial Explicar que não gostou do perfume, eles vão solicitar a troca pra você Você vai conversar com uma equipe especializada, vai entender, chegar num acordo de qual perfume é melhor aí pra você Eles vão trocar e caso mesmo assim você não goste das fragrâncias Eles até mesmo devolvem o seu dinheiro Então qualquer insatisfação é só entrar em contato com a equipe da Primacial Outra coisa que é bem legal é que esses perfumes aqui da linha Infalível Que é a linha autoral deles, eles tem frete grátis pra todo o Brasil E os demais perfumes da linha Charme, da linha Elmo Acima de R$150, vocês tem frete grátis Exceto pra região Norte e Nordeste Que aí já é frete grátis acima de R$250 Eu dei uma olhada no site da Primacial E o frete é bem em conta pra várias regiões do Brasil Então vale a pena ir lá no site e fazer uma simulação aí pra sua cidade E outra coisa bem legal que eu tenho pra contar pra vocês É que conversando com a equipe da Primacial Eu consegui um cupom de desconto pra gente Tá aqui embaixo no box de informações o link do site da Primacial O cupom de desconto, tudo muito bem explicadinho pra vocês O preço das fragrâncias também é bem legal Então corre lá no site pra vocês poderem conferir Eu gostei muito dos perfumes Como eu disse pra vocês, a qualidade me agradou muito Vocês sabem que eu trago aqui no canal aquilo que eu gosto, aquilo que eu uso Inclusive eu mostrei lá no meu Instagram as fragrâncias que eu já usei Tem algumas aqui que eu já testei Tava bem ansiosa pra poder contar pra vocês Sentindo as fragrâncias a gente consegue perceber que a matéria-prima é de boa qualidade Eles usam matérias-primas importadas E além de tudo eles oferecem essa garantia total Ou seja, eles prezam muito pela satisfação do cliente Vou mostrar pra vocês como que é a apresentação da caixa Essa aqui é a caixa do frasco de 100 Vem com um plásticozinho por fora também Muito bem selado por sinal Só que como eu higienizo tudo quando chega, aplico álcool Então eu acabo tirando E é até bom que vocês vejam no detalhe também a caixa Achei a caixa super bonita Aqui vem escrito Primacial Charme 100ml E aqui atrás vem as informações, né? Sobre a empresa, sobre a fragrância Aqui vem o número Que os frascos são por números, né? Esse aqui é o F505 E aqui embaixo vem validade, tudo certinho E aí abrindo a caixa eu achei super legal Porque os frascos eles vêm envoltos no papel de seda Eu até reembalei aqui Porque eu já senti E vem assim, ó, tudo certinho no papel de seda Eu achei super bonito O cuidado, né? Com os frascos E o frasco é assim Um frasco bem minimalista, né? Modelo quadradinho, bem bonito Aqui vem escrito Primacial Charme em rosa Aqui atrás vem o número A tampa eu achei super bonita E o que eu mais gosto Que eu sempre mostro pra vocês, né? O frasco ele segura pela tampa, ó Ó Que é super legal Eu tô fazendo força pra baixo E não cai Então eu acho muito legal Pra gente que tem coleção Pra quem tem muitos perfumes Até mesmo pra quem não tem É uma segurança a mais Na hora de segurar seu perfume, né? Então a tampa é assim E o borrifador é de metal E o borrifador é bem bom Faz uma nuvem bem boa Então só mostrando pra vocês mesmo A apresentação E eles tem também o de 30ml Que vem nessa caixa aqui Que é super bonitinha também E o frasco também é super bonitinho Ó A numeração vem aqui Aqui atrás também vem as informações E é assim, ó O frasco do de 30 Muito bonito Dá pra levar na bolsa também É super legal essas embalagens, né? Com essa tampinha dourada A tampa desliza bem Vocês sabem que eu gosto disso O borrifador também é de metal Ó Faz uma nuvem muito boa Enfim A apresentação deles me encantou também Uma apresentação bem bonita E eu achei bem legal Ter essa volumetria de 100, de 30 Principalmente esses de 30 aqui Pra você que quer conhecer mais fragrâncias Quer comprar uma volumetria menor Então eles têm essa opção no site também E vamos aos perfumes, né? Eu vou deixar passando aqui na tela pra vocês As fotos dos perfumes originais E vou deixar escrito O nome dos perfumes da Primacial certinho Porque aí fica mais fácil, né? Pra vocês tirarem um print E guardar o nome dos perfumes certinho Eu vou começar falando de um Que é uma fragrância que eu gosto bastante Esse é o F163 Ele é inspirado no Hipnoric Poison da Dior E assim, gente É uma fragrância que eu gosto muito E eu fiquei muito encantada O meu veio no frasco de 100 E eu queria bastante sentir O Hipnoric Poison deles E eu gostei muito Eu vou aplicar na caixa Porque senão eu vou ficar puro perfume Porque tem muita novidade aqui Pra eu mostrar pra vocês Ele se parece muito com o Hipnoric Poison O grau de similaridade é altíssimo É um perfume muito sensual É um perfume oriental Um perfume pra aquelas mulheres Que gostam de chamar atenção Que gostam de receber elogios Ele tem uma saída com um toque frutado Mas assim que ele sai A gente já começa a sentir aquela baunilha maravilhosa A baunilha do Hipnoric Poison É uma baunilha diferenciada Eu achei que o grau de similaridade Tá muito alto Ele tem aquele fundo levemente amadeirado Amendoado Que eu sinto bastante no Hipnoric Poison Então fica aí uma dica Pra você que gosta do Hipnoric Ele é uma ótima pedida Outra fragrância que eu tenho aqui É um inspirado Num dos perfumes da minha vida Num dos que eu mais gosto Sempre falo aqui pra vocês Esse é o F421 Ele é inspirado no Pink Sugar E gente Ele me impressionou Sério Eu gostei muito desse perfume Eu ainda não usei Mas estou muito curiosa Pra poder usar Já me apaixonei por ele Assim logo de cara Eu vou aplicar aqui na caixa E assim Eu fiquei muito surpreendida Gente Ele parece muito com o Pink Sugar Ele tem aquela saída frutada Ele tem a laranja Que eu consigo sentir Na saída do Pink Sugar original E ele tem aqui Eu tenho o Billion Woman Love Da Paris Elysée Já falei algumas vezes dele aqui pra vocês E assim Esse gente É algo muito mais natural Algo que a gente sente Que a matéria-prima É de boa qualidade Que se parece mesmo O da Paris Elysée Eu gosto muito dele também Já falei aqui pra vocês Mas eu sinto Que ele é mais sintético Quando eu tive O primeiro contato Com esse daqui Porque eu ainda não tenho Nenhum outro inspirado No Pink Sugar Esse aqui é o primeiro Que eu tenho Então assim Eu fiquei muito feliz Porque realmente Se aproxima demais A saída Aquela saída Com toque de framboesa A laranja A nota do algodão doce Das frutas vermelhas Do morango Quando esse perfume chegou Meu marido aplicou na pele dele E gente O cheiro de morango Que ficou na pele dele Foi maravilhoso Na minha pele Não se destaca tanto Como que perfume É algo também muito pessoal Tem notas Que se destacam na minha pele Não se destacam na sua E vice-versa E é muito legal isso Na minha pele Se destacou muito Essa baunilha O caramelo O alcaçuz Que a gente consegue sentir Como se fosse Aquela leve fumacinha Do caramelo O caramelo desse perfume É maravilhoso Pra você Que gosta do Pink Sugar Gente Esse aqui É um excelente Inspirado O Pink Sugar É um perfume Tá um pouquinho difícil De achar no mercado Tá com preço salgadinho E esse aqui É um inspirado Muito próximo Vale muito a pena Conhecer Se você adquirir Depois você me conta Porque eu realmente Fiquei muito encantada Por ele Tá Ju E Pinor Que pode Um Pink Sugar Mas e pra mim Que gosto dos florais Dos fresquinhos Tem opção também Tô aqui com o F31 Ele é um inspirado No Eternity De Calvin Klein Eu ainda não tenho Nenhum inspirado No Eternity também Então eu quis muito conhecer É uma fragrância Que eu conheço Que eu gosto bastante Que eu acho assim Muito chique Esse meu veio No frasco de 100 E assim Eu fiquei muito encantada Por ele Vou aplicar aqui Ele já logo Tem aquela saída Bem fresca Com nota de fresia Com as notas verdes Esse perfume Gente De cara Ele é uma explosão De frescor A saída dele Tem várias notas frescas A gente já consegue sentir Todo esse frescor Tem um toque Da tangerina também Ele tem uma nota de rosa Que se destaca muito Na minha pele Tem um floral Muito chique Muito bem equilibrado De fundo Ele é bem almiscarado Ele tem notas amadeiradas Também Ele tem um toque Do patchouli Muito bem equilibrado Esse perfume É muito chique Mas não se enganem Tá É um perfume fresco É um perfume floral Bem fresco Muito elegante Mas ao mesmo tempo Muito marcante Você pode usar Eu usaria Em qualquer ocasião Vou usar Em qualquer ocasião Em qualquer estação Porém Estou usando Nas borrifadas Porque eu acho Que num dia Muito, muito, muito Quente Ele pode incomodar Um pouco E eu conheço O Eternity original E eu achei esse Muito parecido Talvez Esse tenha aqui Uma saída Como eu vou dizer Com esse frescor Com esse cítrico Um pouco mais Inspirado no Miracle Da Lancome E gente Que perfume gostoso Que perfume chique Ele é um floral Muito elegante Vou aplicar ele aqui E ele tem uma saída Muito leve Eu consigo sentir Bastante A nota de fresia Ele também tem Nota de lixia Mas que traz Aquela abertura a mais Que traz aquela leve Suculência pra ele Muito gostoso Mas o que se destaca Aqui pra mim É a nota de fresia De coração ele tem Magnolia Jasmine Gengibre Ele tem pimenta Então quando ele Começa a secar Que ele vai evoluindo É muito diferente Porque ele tem Essa floralidade Eu consigo sentir Bem a nota de jasmin Só que esse toque Da pimenta Com gengibre Deixa ele Com um leve toque Especiado Mas é muito leve Vocês sabem que eu não gosto Tanto de perfumes Muito especiados Mas é algo que traz Como eu vou dizer É como se fosse Um calor pra fragrância Sabe? Ele é muito diferente Eu gostei muito O Miracle Da Lancome É um perfume Que eu não conheço Eu tinha muita vontade De conhecer No entanto Que eu escolhi Esse daqui E eu fiquei encantada Com a fragrância De fundo ele é Almiscarado Ele tem um leve toque Ambarado É muito gostoso Quando eu apliquei Essa fragrância Eu lembrei bastante Do English Peer and Fresia Da Jo Malone Então eu acho Que pessoas que gostam Dessa fragrância Muito provavelmente Vão gostar Dessa daqui Além de tudo Gente O Miracle Pelo que eu andei pesquisando É uma fragrância Mais cara Ele é mais caro Da Lancome Então assim Vale muito a pena Pra você que gosta Pra você que quer conhecer Investir nesse inspirado Aqui Porque realmente Eu não posso falar Do grau de similaridade dele Como eu disse pra vocês Eu não conheço O original Mas da fragrância Mas da fragrância Desse aqui Da Primacial Eu posso falar E é muito gostoso É aquele floral Delicado Marcante Também ao mesmo tempo Ele vai um pouco Também nessa vibe Do Eternity Não que sejam parecidos Mas nessa questão De ser um floral De ter uma delicadeza Um frescor Mas de ser marcante Ao mesmo tempo E é o que acontece Com esse aqui Pode ser um perfume Assinatura Mas com certeza Que você vai marcar Presença Ah E me contem aí Nos comentários Se você já conhece A Primacial Caso você conheça O que você acha Da marca Conta a sua experiência Aí pra mim Que eu vou amar saber O próximo É um que eu tinha Muita curiosidade De conhecer Esse é o F36 Que é um inspirado No Flower Bomb De Victory Rolf É um perfume Muito bem falado Que eu tinha Muita curiosidade E assim gente É muito chique É a mesma situação Do Miracle Da Lancome É um perfume Bem caro Esse aqui É ainda mais caro E assim Eu não conheço O original E eu queria muito Experimentar E eu quis muito Conhecer Esse inspirado Gente Que fragrância Chique Ele tem uma saída Fresca A gente consegue Sentir a bergamota Ele tem um leve Toque verde Mas é leve Tá Eu sei que muitas Pessoas às vezes Não gostam muito De notas verdes Mas aqui É quase imperceptível A estrela da saída É a bergamota De coração Ele tem orquídea Jasmine Rosa Ele tem flor De laranjeira E assim O que se destaca Pra mim É essa nota De flor De laranjeira Junto com a rosa Muito chique Mas todo esse acorde floral Traz uma elegância Sabe? Uma sofisticação Pra esse perfume E de fundo Ele é uma escarada Ele tem nota de patchouli Mas eu praticamente Não consigo sentir Na verdade Muito provavelmente Foi trabalhado aqui Como um patchouli Mais limpo Mais aberto Que a gente não consegue Sentir naquela forma Terrosa Enfim Um perfume Muito chique Muito elegante Também Na minha humilde opinião A primeiro momento Pode ser um perfume Assinatura Um perfume Que vai render Muitos elogios Eu fiquei muito encantada Esse inspirado No Flower Bomb É simplesmente sensacional Não posso falar pra vocês Quanto ao grau De similaridade Mas em relação A essa fragrância Aqui Muito bom E assim Eu usei O F223 Que é o inspirado No Miracle Da Lancome E a minha experiência Foi muito boa Em relação a performance Ele fixou E projetou Por muitas horas Ele ficou Juntinho de mim Me acompanhou Ele rendeu elogios Meu marido elogiou E ele projetou bastante Eu tô na expectativa Eu acredito Que esses daqui Também vão dar Um show de performance Mas à medida Que eu for usando Eu vou contando Pra vocês Vocês podem deixar Aí pra mim Também nos comentários Quais vocês querem resenha Enfim Que eu faço Com o maior prazer Uma coisa Que eu já disse Pra vocês Eu achei muito legal Essa variedade De fragrâncias Como por exemplo Esse aqui O F36 Que é o inspirado No Flower Bomb Que é um perfume Difícil de achar Então achei bem legal Isso O próximo Que eu vou mostrar Pra vocês É um inspirado Num perfume Que eu gosto muito Que eu acho Muito chique Esse aqui É o F32 Que é inspirado No Euforia De Calvin Klein E gente Sério Eu gosto muito Dessa fragrância Eu acho uma fragrância Muito chique Uma fragrância Muito marcante Aquele perfume Pra você sair Pra você Arrasar Euforia É um perfume Que eu gosto Bastante Ele é a assinatura De uma grande amiga Então assim Que eu borrifei Já me veio Essa memória Da minha amiga Que eu gostei Bastante E assim De cara A gente aplica A gente já consegue Sentir Que é um inspirado No Euforia Eu senti Nesse aqui Da Primacial Ele tem uma saída Um pouco menos Com um pouco menos De orquídea Do que o original E eu senti Um pouco mais De notas verdes O Euforia Pelo menos Na minha percepção A grande estrela Pra mim É a orquídea Eu sinto bastante A orquídea Violeta O toque da framboesa E o Euforia É uma explosão De orquídea Assim quando A gente borrifa Pelo menos Na minha percepção Nesse aqui Eu senti um pouco menos E senti mais Notas verdes Consequentemente Ficou uma saída Mais leve O que não me desagradou Porque assim que ele Começa a secar Ele vai ficando Muito mais parecido E assim gente Nossa Vou até aplicar na pele Porque eu gostei Bastante É um perfume Muito chique O Euforia Como eu disse Ele me traz Memórias muito boas E é um perfumão Aquele perfume Pra você Como eu disse Usar Pra sair Arrasar Pra você chamar atenção Pra marcar a presença Essa minha amiga Eu usei ele Até como assinatura Mas na minha opinião Tem que dosar Nas borrifadas Ele é um perfume floral Mas ele também É bem marcante Então é aquele floral Mais marcante Mas nela Fica delicioso Como que pode Marcar tanto a gente Assim Eu gostei Muito E assim que ele Começa a secar Como eu disse pra vocês Ele vai se assemelhando Mais A gente vai conseguindo Sentir mais A orquídea A violeta Ele tem um fundo Amiscarado Com um toque de patioli Ele tem também Um leve dulçor Ele tem uma baunilha Que traz uma cremosidade Pra ele Ele tem um fundo Aveludado Eu gosto muito De euforia Eu sei que é um perfume Que agrada muitas pessoas Muitas pessoas gostam Muitas pessoas já me perguntaram De contratipo De euforia E esse aqui É uma super dica Eu gostei bastante E fica aí pra vocês O próximo É um inspirado Num perfume Muito querido Muito famoso Esse aqui é o F505 Que é inspirado No Lanui Tresor Da Lancome É um perfume Que eu gosto Bastante Também E olha a cor Desse perfume Gente Sério O Lanui Tresor Ele é muito gostoso Ele é um oriental Baunilha Um perfume Que me agrada Demais E eu fiquei Muito feliz Com esse aqui Da Primacial A saída dele Já me agradou De cara Esse aqui Eu vou borrifar Na pele Porque realmente Merece Ele é muito gostoso E assim Gente Já na saída A gente consegue Sentir aquela saída Mais fresca Que o Lanui Tresor Tem Ele tem uma saída Fresca Com pera Tangerina Bergamota Então ele já tem Esse frescor E assim que ele sai Já vai passando Os primeiros segundos A gente já começa A sentir As notas de corpo Uma coisa que eu gostei Bastante desse daqui A gente consegue Sentir a nota de café Mas é uma nota de café Mais equilibrada O Lanui Tresor Ele já sai Uma explosão De café Pelo menos A minha percepção E eu sei que isso Incomoda também Muitas pessoas Algumas pessoas Têm uma resistência Lá no Tresor Exatamente por conta Dessa nota de café E aqui Nesse da primarcial Ela tá mais equilibrada Se eu pudesse definir Eu acho que ela estaria Um tonzinho abaixo Sabe Eu consigo sentir Essa nota de café Como se fosse Um leve caputino Eu sinto isso também No original Eu acho bem gostoso Mas é algo Que assusta Algumas pessoas E dependendo do dia Até me incomoda Um pouco também Mas eu gosto É uma nota que eu gosto É algo que me agrada Mas eu sei Que é algo que incomoda Muitas pessoas E esse aqui Pode ser que te agrade Ju, eu gosto muito Do Lá no Tresor Mas não consigo usar muito A nota de café Me incomoda É muito forte Experimenta esse daqui Pode ser que você goste Bastante Por conta disso E de fundo A gente consegue sentir O Pralineia O Caramelo A Baunilha O Alcaçuz O Lá no Tresor Ele é um perfume Bem adocicado De fundo Me agrada demais É um perfumão Esse aqui tem uma Similaridade muito boa Eu gostei bastante De conhecer E fica aí Essa minha ressalva Em relação ao café Se você gosta muito Da nota de café Pode ser que não Te agrade tanto Mas se você não gosta Tanto da nota de café E gostaria de algo Mais equilibrado Nesse sentido Esse aqui vai te agradar Demais E eu achei ele Um bom inspirado No Lá no Tresor Vale a pena conhecer E temos aqui Um inspirado E um perfume Que faz muito sucesso Esse é o F47 Que é o inspirado No Lady Million Da Paco Rabanne E eu queria Muito conhecer O inspirado Da Primacial Tava muito curiosa Gente O Lady Million É um perfume Floral frutado Maravilhoso Ele tem uma saída Muito alegre E ao mesmo tempo Muito elegante De saída Eu já logo consigo Sentir Aquela framboesa Muito gostosa Fresquinha Ele tem o Nelly Também O limão Então traz ainda mais frescor Não é cítrico Eu não consigo sentir Uma saída cítrica Porque é tudo Muito bem equilibrado Com essa framboesa Algo que eu gostei nele E que eu consegui sentir Até mais Do que no original É essa framboesa Que eu senti Bem aberta Bem fresquinha E que assim Me agradou demais Pra você Que assim como eu Gosto de nota De framboesa Esse aqui É uma ótima pedida E aí ele vai evoluindo A gente começa a sentir Essa nota do jasmin Com a flor de laranjeira Tudo muito bem Equilibrado Com o mel O âmbar Ele é um perfume Ambarado Mas aquele ambarado Na medida Sabe Que traz aquela densidade Gostosa Pra fragrância Ele tem um toque De patioli Mas na minha opinião É praticamente imperceptível Não é um patioli Terroso Nada disso É algo trabalhado Muito limpo Pra poder se equilibrar E gente O mel do Lady Million É o tipo de mel Que eu gosto bastante Também nas fragrâncias É um mel muito delicado Traz aquele doce Sem enjoar Eu acho assim Sensacional Esse aqui tem um grau Similaridade muito alto Assim que ele vai evoluindo Que ele já começa a secar A gente vai sentindo Cada vez mais similar E assim Fiquei muito encantada Com ele Acho também Que é uma ótima opção Pra quem gosta Do Lady Million Que é um perfume Muito festivo Muito elegante Muito chique Eu gosto demais E acho que o Lady Million É um perfume Que vale a pena conhecer E esse inspirado aqui Tá de parabéns Eu gostei bastante também Como eu disse pra vocês Eu fiquei muito encantada Por essas fragrâncias Eu quero que vocês comentem Aqui embaixo pra mim Quais as fragrâncias Vocês mais gostaram De conhecer O que que tá aí Na lista de desejo De vocês Se ficou alguma dúvida Pode comentar Que eu respondo Com o maior prazer E vou amar Bater esse papo Com vocês E como eu disse pra vocês O link do site Da Primacial Tá aqui embaixo No box de informações Junto com o cupom De desconto Tudo muito bem explicado Tudo bem detalhadinho Pra que vocês possam conhecer Pra você que não é inscrito No canal Não deixa de se inscrever Aqui embaixo No botão inscrever-se Ativa o sininho Clica no gostei Assim o YouTube Recomenda mais os vídeos Do canal pra vocês E é isso gente Essas foram as novidades Da Primacial Que chegaram por aqui Eu espero muito Que vocês tenham gostado Um super beijo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON